Eu não sabia o que era, de fato, ter um personagem na época. Nem como se vestir, nem como se maquiar, nem como se arrumar. Mas sabe por que eu fui ter um personagem? Porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu vim pra São Paulo pra vencer. E teve a oportunidade, que foi, de fato, a personagem que abriu portas pra mim. Abriu muitas portas pra você. E eu tenho que valorizar isso, porque seria injusto da minha parte. Eu bater assim, cara, pra falar, não, eu não, sabe? Não, eu sou o Luiz Crispim e existiu uma personagem, existiu um artista, né? E um mercado que me abriu essas portas. É, vamos deixar mais claro. Luiz Crispim fazia um personagem, uma personagem linda, que era Lully Fashion. E tanto que o nome da empresa chama-se Lully Hair. E essa personagem a brilhantou por muitos anos. Também foi repórter, também foi apresentadora. Apresentadora e fez com que abrisse portas no mercado da beleza, principalmente nas feiras, né? Exatamente. Nas feiras que você fazia. Mas aí eu quero saber, a Lully morreu? Não, acho que ela vive, ela assim, hoje, tudo isso daqui é ela. É assim, é homenagem ao que ela me construiu. Porque ela foi uma alicerce tão importante na minha carreira, na questão de, primeiro, entender o mercado de eventos, de beleza. Então, eu acabei sendo, assim, uma feira de beleza, tem vários profissionais ali dividindo experiências. Hoje, tudo que eu aprendi no palco, eu coloco em prática no meu trabalho. Por isso que eu me apaixonei pelo mercado de beleza brasileiro. Eu tive Lully Fashion como, praticamente, a minha vitrine para a país. Abriu portas. Abriu portas. E, de fato, é, pra mim, assim, hoje com a minha correria eu não consigo mais fazer, eu concordo, mas é algo que vai estar sempre no meu coração. Eu acho que não é que você consegue fazer. Eu acho que o Luiz começou a tomar conta, né, disso, porque todo mundo começou a falar, esquecer realmente da Lully e começar a falar Luiz, 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 Luiz. E o Luiz se destacou, né, grande empresário que você é hoje.